Esse vídeo mostra a movimentação no local do crime. Morgana Souza Rocha, de 28 anos, e Rodrigo Lopes Santos, de 23, amigos, estavam na porta da casa da mulher quando tudo aconteceu. O casal de amigos estava junto quando foi surpreendido pelos atiradores. Duas pessoas chegaram em uma moto, o garupa desceu já atirando. A mulher morreu na hora, o homem chegou a ser socorrido, mas ele não resistiu. A polícia civil está investigando o crime e segue em busca dos autores.